Estudo realizado pelo Instituto Fome Zero, a pedido do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, revela que houve redução de 30% da insegurança alimentar no Brasil em 2023. Vamos repercutir esse dado com o pesquisador do Instituto, João Pedro Magro. João Pedro, muito bom dia, primeiramente. Seja bem-vindo aqui ao canal Agro Mais, tudo bem? Bom dia, Felipe Barcelos. Tudo bem, sim. Bom, João, um resultado aí que dá um alento à situação de miséria que a gente vinha acompanhando aumentar no Brasil nos últimos anos. Queria saber de você quais fatores você pode acreditar para justificar esse cenário positivo em 2023. Certo. A insegurança alimentar no Brasil está muito relacionada com a renda, acesso de renda. O estudo aponta que o incremento da renda, seja pela redução do desemprego, seja pelos baixos patamares de desemprego, seja pela correção do salário mínimo acima da inflação, ou seja, uma valorização real do salário mínimo, são fatores muito importantes para esse número que a gente observa agora. Para além disso, os programas de transferência de renda, como o Novo Bolsa Família e benefícios de apretação continuada, também têm influências grandes nesses resultados estimados. Então, são principalmente esses fatores que contribuem para esses números que agora a gente está observando, que são realmente números muito bons e traz um alento, como você mesmo colocou. Pois é, o estudo não traz um dado específico sobre isso, mas esse ótimo desempenho do agro no ano de 2023, a gente viu isso no PIB, por exemplo, também ajuda a dar mais segurança à questão alimentar aqui no Brasil, né? Sim, sim, sem dúvida, tem a sua contribuição. Então, os preços do agro acompanharam muito os preços internacionais, né? Ou seja, as variações tanto para cima, que a gente observou em 2020 adiante, e a variação que já começou em 2022 para baixo, né? Da inflação, acompanhou muito os índices internacionais, né? Lembrando que o índice mais alto de inflação observado de preços internacionais, né? Foi de 51, desculpa, 31,1%, que foi o IPA da FAO. E logo depois de 2022 ele começa a cair, então isso também contribui aí para o que a gente observou. Então, eu acredito que essa foi a principal contribuição. Para além disso, teve algumas recentes variações, um tanto quanto preocupantes, principalmente do arroz, e também alguns impactos que foram observados, por exemplo, na cadeia de hortifruti, horti-holderículos, né? Principalmente pela variação de temperaturas e agravamentos climáticos. Pois é, e para a gente ser didático aqui, para quem está nos assistindo, a pesquisa fala ali então que pelo menos 20 milhões de pessoas saíram desse quadro de insegurança alimentar grave ou moderada, não é isso? Queria só para deixar claro o que significa exatamente estar nesse quadro de insegurança alimentar grave ou moderada. Certo. Uma insegurança alimentar moderada, o indivíduo, ele não faz as três refeições diárias, né? Ou seja, ele pula pelo menos uma dessas refeições. E ele não se alimenta o suficiente para ter uma vida saudável. Ou seja, que tenha manutenção tanto nutracêutica quanto da energética, das suas funções diárias, né? A insegurança alimentar grave, o indivíduo fica um dia ou mais sem comer e se traduz diretamente como passar fome. Não que a insegurança alimentar moderada não seja passar fome, né? Em muitos casos também é. Mas a insegurança alimentar grave, sem dúvida, é um aprofundamento dessa restrição alimentar que é muito preocupante. Muito bem, João. E na sua avaliação, existe ainda alguma carência de informações sobre os níveis atuais de insegurança alimentar e nutricional aqui da nossa população? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito... A gente precisa ter uma inferência, né? Uma medição direta do número de pessoas que estão passando fome agora no Brasil. Porque isso vai ser substrato para políticas públicas ainda mais assertivas. Lembrando que o Brasil já saiu do mapa da fome em 2014. Então, que já tem essa experiência, né? De combater a fome dentro aqui na sua sociedade. Então, ter uma medida mais precisa, orientada por órgãos públicos como o IBGE, sem dúvida, vai trazer um benefício tanto para o debate quanto para a elaboração de políticas públicas. Bom, o cenário, ele é positivo, né? Mas a inflação do preço dos alimentos em 2024, por exemplo, já liga algum alerta no Instituto e nas autoridades também sobre a relação que eles têm com a segurança alimentar? Sem dúvida, sem dúvida. Em 2023, você teve uma desaceleração notável da inflação de alimentos. Isso foi muito benéfico. Apesar do modelo estimado não levar em consideração a inflação per se, levar em consideração muito mais a renda, mas essa redução, sem dúvida, trouxe grandes benefícios a redução da inflação e ela ocorreu principalmente nas rendas, nas faixas de renda mais baixa, né? Essa redução da inflação. Então, o que a gente tem que, na verdade, parar e observar, e isso demanda um tempo mesmo, é saber se essa tendência de redução da inflação é uma tendência que veio para ficar e vai ter uma certa persistência. Lembrando que nós ainda não chegamos nos níveis de preço de períodos pré-pandêmicos, né? Pré-2019. Mas, então, a gente precisa ver como que vai se dar, se essa é uma tendência que vai continuar ou se vão ter novas variações e também observar essas novas variações, porque, sem dúvida, isso tem grandes impactos na segurança alimentar e nutricional, não só do acesso da alimentação, mas a qualidade desse acesso, não é mesmo? Muito bem. E para 2024, de repente, para os próximos anos, a tendência é de redução na prevalência da insegurança alimentar por aqui pelo Brasil? Certo. Tudo indica que sim. Em 2023 foi lançado o Brasil Sem Fome, que estabelece a prioridade de, até 2030, tirar o país de novo do mapa da fome, né? Mas as tendências tudo indica que sim, quer dizer, o mercado de trabalho que tem se aquecido e tem mudando a sua estrutura, tem sofrido mudança na estrutura de ocupação. A correção, que é uma política adotada pelo atual governo e a correção do salário mínimo acima da inflação, que também vai contribuir para a gente ver a manutenção da capacidade do poder de compra dessas pessoas. Mas, para além disso, os indicadores são, sim, positivos e de que a gente está numa trajetória correta do combate à fome no Brasil. Para além dos programas de transferência de renda, né? Então, assim, o cenário macroeconômico aponta para um bom desfecho. Bacana, João. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui nessa edição do Agro Notícias. queria desejar a você uma ótima semana e deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar em uma nova oportunidade quando houver alguma pesquisa ou alguma novidade em relação a esse assunto também, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Tenha uma ótima semana. Tá certo, Felipe. Muito obrigado. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho.